Deixa eu cortar teu cabelo O que? Meu cabelo? Hum, não, meu cabelo não Vai cortar o da Daiane Ei Daiane, deixa eu cortar teu cabelo Cortar meu cabelo? Ah não, você vai cortar demais Só um pouquinho Ah, então tá bom, viu? Mas é só as pontinhas Que legal, então vamos Hum, cortar meu cabelo Vê se pode, já demora a crescer Eita, deixa eu ver como é que é Daiane vai ficar Pronto, terminei Ah, finalmente O que? Você me deixou careca, menino Eita, eu vou correr Ah, eu te pego O que é isso? 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 Ah, eu vou correr